E aí rapaziada, salve salve, bem vindos a mais um vídeo aí, hoje, vocês viram no título aí né, felizmente né mano, vamos que vamos Já dei partida nele, tá dando umas falhadinhas ó, que lenta Então a gente vai lá dar uma olhada na oficina, ver o que que é, eu acho que o carro ficou muito tempo parado né, o carro tá parado, mó cara aqui já Então eu vou tirar as velas, a gente vai tirar as velas pra dar uma olhada, ver o que que é, essas falhadinhas E dar uma ajeitadinha no carro pra levar né, já falo com vocês aí mais sobre isso Mas vamos que vamos O carro andando tá de boa, falha mais de lenta mesmo e de alta Só dar um, né, uma manutençãozinha, dar uma olhada em tudo, pra ver se tá tudo certo E é isso, vamos chegar lá no titi lá, ver lá se tem uma vaga lá pra nós Eita aí ó, chegamos aí na TLS E a rapaziada tá trabalhando aí, Fernandão tá na área Dá um salve aí, Fernandão, rapaziada aí Esse aqui é dinossauro de Amanache, véi Quantos anos de Amanache, Fernandão? 20 anos de Amanache, véi Cê tá louco Ó o Ender aí na área, e aí, velho? E aí? Cê tá só com a bomba aí? Tirando a gasolina só Olha isso, véi, aquela mijadeira, olha a cor da gasolina, parece óleo, véi Que que é esse aqui? Esse aqui vai montar pro Dori? Esse aqui vai pra piso Tá meio ralo aqui, hein, Zé? Né? Tá meio ralo aqui, ó Só aqui, já tem entrada Daqui a pouco já acabou Ó o Fernandão querendo ir embora aí Ah Cara, o que que foi que me soltou, Cacá? Nossa Ó o Mercedão, véi Mercedão Qual que é o Bealtz aqui, véi? Hã? Qual que é o Bealtz aqui? Tanto? Não queria pegar? Tanto perto Olha, V8 V8 Olha isso Eita Olha aí, ó Show de efeito, hein? Show de efeito Cheio de água Nossa Tá falando pro titio aqui, né? Capô é fechado, você vira? Capô é fechado, só tem essa saída de ar aqui E mesmo assim, ainda as velas ficam úmidas ainda, véi O carro ficou parado um tempinho Normal isso, né? Quando você vir O carro escapou aberto é normal, né? Agora isso aqui fechado Estranho, né? Hum Porque tem gente que fala que pode ser que umidesta Umidades, né? Umidesta? É Mas é... Geralmente é no inverno, né? Umidade, né? No verão Tá aí, ó O carro aí Vamos dar uma partidinha agora pra ver? Será que vai ficar bom, véi? Será que vai pegar? Porque a bateria tá meio Claro Bateria aqui tem que pôr ela pra carregar Rapazinha, tô editando o vídeo aqui E eu percebi que daí pra frente, né? Nesse dia eu não gravei mais Não sei se vocês repararam aí A hora que eu dei partida no carro Parece que tá fazendo um barulhinho Parece que tá batendo o motor Mas não é que o motor tá batendo É que os motores de S14 Eles dão esse problema aí Que dão um problema Tem um avanço ali no comando Tipo um comando variável ali Do S14 pra frente, né? No S15 já não dá mais problema Mas essa peça fica ruim E começa a fazer esse barulho Parece que o motor tá batendo o valve Mas não é Então depois daí A gente foi organizar as coisas Pra trocar essa peça, entendeu? Que a gente trocou no dia seguinte Que no caso é hoje que eu tô editando esse vídeo Vocês vão acompanhar daqui pra frente Beleza? Eu interrompi aqui só pra ficar mais claro Porque eu acabei que não gravei mais E aí parece que o vídeo ficou um buraco Então eu falei Pô, vou gravar aqui pra ficar mais claro E aí daqui pra frente A gente vai voltar esse vídeo no leilão A gente foi no leilão rapidinho Viu uns carros lá e tal E aí daí pra frente A gente volta mexendo no S14 Fechou? No final do vídeo eu volto aqui de novo Foi nóis Mas viemos aqui no leilão agora Já é outro dia E aí estamos olhando aqui uma vox Dando uma olhada aqui De repente o Tirica Saiu pra fora do carro O que que é isso aí, Zé? Hã? Que... Que isso, velho? Hein? Não, isso aqui é pra de deficiente Ah, isso aqui é de deficiente, velho Isso aqui não é sai caro Ah A gente tá tentando comprar esse carro Que faz tempo E não sabia por que que tava saindo tão caro Agora descobriu, olha lá Isso aqui é quem tem deficiência física? Vai nesse banco Aí na hora de descer O banco sai até lá embaixo Pra pessoa já ir pra... Na cadeira de roda, né? Ou já monta aqui Da hora Aí, ó Hoje é um novo dia Novo dia não Mesmo dia do leilão, né? Mas... Hoje quem tá aí na área, hein? Eeeh Não, não Não é que é só sair dela Olha lá, olha lá, olha lá O BR Club abandonou Aí Entendeu? Então daí Fui acolhido, né? Você me abandonou Não, o BR Club tá meio devagar mesmo Aqui no YouTube Meio fraco de vídeo A palavra certa é Lá vem, ó Abandono Ih Tanto que eu postei o vídeo Escrevi abandonei Você viu Eu postei o vídeo Não, quando eu vi o... O título Não, não A fotinho Ih, lá vem, lá vem Olha o Diego Tá bravo já Onde foi, Diego? A cara de choro A cara dele, de choro Olha lá Olha isso O que que tá acontecendo aí? O que que tá acontecendo aí? O que que você vai soltar quando? Daqui a uns 10 anos? Hoje? Hoje vai sair O que que tá acontecendo aí, Tietinho? Fala pra rapaziada aí Não sei Hã? Não sei Tá acontecendo o seguinte Se alguém Aí, dono de marca de ferramenta Hã? É... Quiser fazer um patrocínio Entendeu? Já caiu, já O que que vai trocar aí? Ó Não vai trocar nada Porque não tem a peça Rapaziada Deixa eu falar pra vocês Vocês viram o título 14 vai embora Entendeu? Vai embora Só que assim Eu não vou falar ainda Quem comprou Quem comprou Foi um cara aí Acho que a rapaziada Acho que grande parte Da galera aí conhece Mas aí vocês vão saber No dia que eu for entregar o carro Esse vídeo aqui A gente tá ajeitando o carro 5 milhão? 5 e meio Meu Deus A gente tá ajeitando aqui O carro Pra entregar o carro filé Então tem uma pecinha ali Do avanço Ali Do avanço E tal Que dá ruim aí No motor de 14 Tava fazendo um barulho A gente vai Ver se arruma E é isso E a Bia tá na área Dá um salve Bia Pra galera Dá um salve Pra pessoal E é isso ou não? É Não sei né O canal tá tão abandonado Que nem falar O cara tá com Não Eu tô meio travado mesmo Tá economizando as palavras Não Eu tô meio travado mesmo Realmente É isso que dá Né? É isso que dá Tô dormindo dentro de casa Trabalha Mas é isso É importante que o Mimi apareceu aí Depois de 5 anos Desaparecido Vi que aconteceu alguma coisa Não Foi nada Mas é Terminamos agora Aqui Já saímos Dar um rolê Acabei que nem gravou Mas Tá dando uma falhadinha Ainda Vamos ver aqui Acho que aquele Segundo cachimbo Ali tá Tá meio zoado Vamos ver aqui Tentar resolver isso aí Mas já tá Encaminhado É rapaziada Acabei não filmando mais Mas já deu certo já Ajeitamos tudo que tinha pra ajeitar ali Agora o painel ali O velocímetro parou de funcionar Mas dá de boa Isso aí eu já avisei já O novo dono Que tá com esse BOzinho aí Ele vai dar um jeito E é isso Agora vamos voltar pra casa Já são 10 da noite E amanhã eu tenho que trabalhar Amanhã cedinho 5 horas da manhã Eu tenho que sair Então Fiquem no aguardo aí Que em breve já sai o vídeo Que a gente já vai levar Que eu vou levar o carro lá pra Pro novo dono Vou filmar tudo pra vocês Entregando o carro pra ele Trocando a ideia com ele Tudo E aí vocês vão saber quem é Fechou? Tamo junto Vamos que vamos Olha aqui quem tá aqui Olha É caca filha Então é isso aí Esse foi o vídeo Olha aqui minha pequena Fala oi Fala Fala oi gente Mostra seu cacto Tchau gente Então é isso aí mano Esse foi o vídeo Tô editando esse vídeo Hoje É sexta noite Amanhã eu falei aí Vocês ouviram Vou ter que trabalhar Sábado Mas eu vou voltar E vou pra oficina Que tem mais algumas coisinhas Pra fazer no carro Só pra finalizar Lavar Deixar o carro filé Papi Fala Bye bye Paz Bye bye Lá Bye 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 Próximo vídeo Eu vou trazer o vídeo Entregando o carro Infelizmente A gente vai ter que desfazer Do 14 Mas viram coisas boas Novidades aí Eu tenho certeza Eu garanto pra vocês E é isso aí rapaziada Valeu Tamo junto aí Obrigado a todo mundo Que tá acompanhando Que não nos abandona Né filha E é isso Tamo junto É nóis E até o próximo vídeo Bye 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 Transcrição e Legendas por Querida Criança